Você quer ir em pé? Você quer ir em pé? Você quer ir em pé? Você quer ir bem em pé? Cabin e Jovem, Poder, por favor Stop! Stop! Faça a clube não aqui, mas não é fácil É o seu time, foi ótimo! Vai! Inscreva-se Vamos passar o seu jogo, mata a cabeça agora Aquele jogo que ele fez aí em casa Inscreva-se Inscreva-se Lá que ele vai... Sendo gravidade do seu quadril Perfeito Vai querer entrar profundo aí, mata a cabeça dele Em cima a cabeça e abre ele Em cima a cabeça e abre ele Bora! Ele está com a cara com a roupa Em cima a cabeça, em cima a cabeça dele Nú, nú, duí SIX MINUTES A CIDADE NOVA 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 12-0 A CIDADE NOVA 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 Obrigado.